Segunda série E o sabor que responde E vai anoitecer Mano, nem fiz a casa aqui E vai anoitecer Corre, corre, o que for? Aqui, vamos lá E vai anoitecer E vai anoitecer E vai anoitecer E aí E aí Então já buscadinho, tem várias armaduras que a gente tá lá vendendo. Bem que a gente tá vendendo aquelas armaduras, mas é assim, tô procurando ele. Vou pegar esse solução tudo aqui. A gente precisa, pra não cair na água. Meu Deus, é de tampar nem assim. Assim. Então, bora. Jogos de bichinho. Cada jornada, vou chegando a vida bichinho. Só puxando com a água lá. Essa é a água. Essa é a água. Essa é a água. É isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Só que na semana eu moro Não é me ensinar Eu não faço o corpo prazer Tem que ser muito mais que o prazer Tem que ser bonita Sem nada vazia Não é me ensinar Eu não faço o corpo prazer Tem que ser muito mais que o prazer Tem que ser bonita Sem nada vazia Não é me ensinar Sem nada O que é isso? O que é isso? mais um mais um só turismo um 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 e E a nossa jornada já não conseguiu, que era muito bom.